Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, ainda estamos em São Paulo, ainda em Barueria, aqui na casa do Alê Estamos arrumando as coisas já, esperando o Lucas e o editor dele pra ir num eventinho que vai ter ali de quadrado Então cola junto com o 9 nesse evento aí, vamos ver que carro vai ter lá, vamos ver se vai ter uns carros top Aí tá as barcas já, esperando pra ir A audizeira não lavamos nem o Passite, vai ficar na sujeira da rodagem mesmo, é o charme E o Alê tá aqui só de boa Mais um rolê Bora Alê, encontrinho Vamos lá, vamos ver como é que é, encontro de antigos lá hoje Nunca foi nesse? Não, esse aí nunca fui não, vamos conhecer agora O lugar é da hora, olha lá É, o espaço é onde eu gravo meus vídeos, pô Pode crer É top lá em um lugar, hein, mano Bora pra lá galera, vamos ver como vai ser esse evento aí, fica aí no vídeo até o final também Já se inscreve aí se não é inscrito pra dar aquela fortalecida e bora junto pra esse evento Ó galera, encontramos o Lucas já Pra achar quem tá passando a polícia quando vem mexendo o celular da BO Aí galera, larguei o kit aqui, ó Não trouxe a horneteira, mas larguei o kit aqui no fundão O Alê e o... O Alê e o Lucas largaram os carros pra lá porque é bem antigo, eles não podem botar aqui Começou a chegar um monte de galera já Daqui a pouco... Agora eu não vou mostrar muito, daqui a pouco quando chegar mais gente Eu vou tá mostrando aí os carros pra vocês Fica aí no vídeo até o final pra dar aquela fortalecida Bora que bora Ó galera, vamos começar o videozão por aqui, ó Jeteira do Lucas, o editor do Alê Se liga só, ali anda sem placa, ó Anda sempre sem placa, não tirou pro evento Top demais Aqui ó, do Rodrigo, o arquiteto do Alê Que Monza top Ô galera, vocês não fazem ideia como é top Pessoalmente se Monza aqui no vídeo não parece ser tão top Vietão 47 Vamos dar um rolê pra lá agora, ver qual que é os carros que tem pra lá Mas tem muito carro bala Ó que da hora, galera Olha isso, o fulcão todo incrementado, cheio das... das coisas Tiozão deve viajar com o fuscão Aí ó, top demais Os fulcão... os fulcão zerado tá vários, galera, vários Muito fulca zerado E as motocas Olha aí galera, já conheci eles aqui Galera muito louca também Salve Golzão aí ó, kitzão Se liga nesse aqui ó, galera Zero, zero, zero Segundo o dono Quantos quilômetros tá mesmo, original? Tá com 86 mil original Achou do Matiasinha Esse aí não dá pra vender né Único dono Tá louco, esse golzão tá top Vai turbinar também, vai botar um kitzinho turbo Esse ano ainda vai o kit Ano que vem Ano que vem vai tá turbão Top demais, golzão Ó, ó, esse gol aqui galera Primeiro vamos nesse fulcão aqui ó Olha que bala Cara, ele show tudo ele Top demais Ó, a roda desse gol aqui ó galera Eu já vi ele lá na casa do Ale É uma roda de ursinho Peixizão Ó a roda É um ursinho Que da hora Ó o que eu falei Os fulcas zeradão ó Só fulca top Esse aqui, essa cor é muito bala O kit tá chamando atenção ó Toda hora tem galera em volta do kit E esse aqui não tá a horneteira junto Tá só Passatão e áudio Ó galera, tem uma ranger aqui Quem que lembra da ranger dama verdona Aquela me arrependido de ter vendido Tem uma vermelhona aqui ó Tá zerada Ó a interna que louca ó Caçamba também Igual era a caçamba da dama Me arrependi galera Às vezes eu vejo a galera fazendo drift Me arrependi de ter vendido a dama Essa tá muito linda Zeradona Abre ali, abre ali Vamos olhar Eu tinha uma XL verde Me arrependi até a morte ter vendido Eu tô terminando ela Tá fazendo ela Sete anos já mexendo com ela Essa interna ficou muito bala Que top Zeradona E a parte de injeção Nunca deu problema Acabei de fazer Troquei o diferencial E o motor Refizou o motor É, a minha deu dor de cabeça Que eu meio que desgostei Vários sensor lá na frente É, o que acontece Agora eu arranjei um cara Que só mexe com range Aqui em Cotinha Então o cara manja Então Ah, daí ele manja Sabe onde é que tá tudo o sensor Sabe onde tá os deprindos É, eu me anonjei isso aí Porque o sensor dava problema E daí eu ia olhar Ninguém entendia Ninguém sabia nada Não conseguia comprar sensor Isso é pior que é Mas graças a Deus Eu arranjei um cara Que só mexe com range Ah, daí tá top Ah, essa aí Não dá pra vender mais então, né Aí eu fui lá Pra revisar o motor Ele falou Não, vamos fazendo Aí vamos trocar o diferencial Colocar da Explorer Já botou mais forte Aí eu arranjei a roda Aí agora eu vou trocar Os pneus dela É legal andar na chuva, né Na chuva é muito top Aí agora eu vou dar Uma levantadinha Que ficou de barra A traseira abaixou demais Ou baixa mais a frente já Aqui a frente Foi imerto dos pivôs É, a maioria da galera Faz isso, né Mas dá pra dar Mais uma abaixadinha Eu vou te mostrar Uma foto da minha aqui Fucá zerada É o que mais tem, galera Só os fucão top Ó a sonateira, galera É, enquanto carro antigo Matei um sonatão aqui no meio Que zico Expensão a ar, certamente Oi galera Ó a BM que era do Castellani Quem conhece Agora outro rapaz comprou Bagulho pessoalmente É muito top Que barco Ó galera Vai pensando que é só eu Que vim com o kit Camarão envelopado Com o palão O palão é chique Ó Sujou Moiou o rolê Olha que bala Que loucura Ó galera É de antigo Ó Mais uma barca Demissona Expensão a ar, certamente Os carros antigos Estão tudo expostos Aqui ó Mas cada pouco Fica passando os carros Ó Ó Um Golf vindo ali Voyageira Top demais Ó a sinfonia Que ronco mais lindo Galera E o cheirinho De álcool Esse SSC Ó Chevette turbão Também Aqui chove Turbo Aqui Todos os carros É turbo Parece Ó galera Vai pensando Que é só antigo As barcas Lá do lado Da rua Agora Os caras Estão saindo Muito louco Aqui São Paulo É São Paulo Galera Se liga Nesse Fusca Aqui ó Diferenciado Olha o que o Rodrigo Ali do Terra As Arquitetura Falou E se liga Só É verdade O vidro Aqui é bem maior O vidro O vidro do outro É normal Ali ó Teto solar Original Teto solar Que loucura Top demais Ô Rodrigo Tava falando ali É mexicano Esse Fusca Mexicano O único Meia-meia Que tem no Brasil Os vidros dele É tudo grandão E o teto solar Originalzinho E o teto solar Original de lata Quantos deve ter vindo Para o Brasil Será Eu nunca vi Diz que é o único Que tem no Brasil Eu também Nunca tinha prestado Atenção na verdade Nunca vi nenhum Fuca Teto solar O dono Ele é dono dos três Ele estava apresentando Para mim E explicando E toque Achei sensacional E é dono dos três Da variante Dos dois Aqui Não Dos três Fusca Aqui Ah bom Mas esse do meio Também Nossa E ele faz as peças Essas peças Tudo é ele que faz Ele é fabricante Das peças Que bala É da hora Não Esse aqui Tá muito chique Né Ó galera Se liga Esse aqui Tudo ele que faz Ó Sensacional Esse locão Muito bala Que top Será que tá mal De kit Kitzeira Ó o turbão Indo embora É nóis Até a próxima Prazer aí Ó o turbão Cheando Ó lá Ó o turbão Cheando O monzão Do Rodrigo Tá muito chique Olha essa galera P20 Que bala Até mais Valeira Ó o turbão Lá vai sair Lá vai sair também Galera Encerrou o evento Bem dizendo Nós fomos os últimos A sair aí Agora vamos lá Pra casa do Alê De novo Já umas 11 e pouco Da noite Tava top Vários carros top No evento E comenta aí O que vocês acharam A galera do Grande Sul Tá acostumada Aqui ó Se ligou Uma quinta-feira Deu um evento Muito top Em um estacionamento Bem dizer Um estacionamento Muito bala É outro mundo Não adianta Tchau Tchau